Deitado Advertência Uma desinça de faixa sem sinalização Viu o Paraná Desafio do colega aqui Filmar ele inteiro 11km De água dos dois lados Hoje tá chovendo Olha as ondas Olha as ondas Viu o Paraná 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Roda, vento forte A CIDADE NO BRASIL 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 Até a próxima Tchau Tchau Vamos ver quantos quilômetros Nós Já rodamos aqui Ainda tem água dos dois lados 10 quilômetros Para quem duvida Que tem mais de 10 quilômetros A travessia aqui Vai dar 11 km Nós já estamos mais de 10 minutos Atravessando Ainda tem água dos dois lados Só que tem umas matas Deu 11 quilômetros 11 quilômetros de travessia 11 km para atravessar Aqui o Rio Paraná E aí E aí E aí